Sejam muito bem-vindos a Classify Carros, essa é uma Renault Duster Dynamic 1.6 Flex, ano 2016, que está venda aqui na Classify Carros através do Direct. Lembrando que você pode negociar ela diretamente com o proprietário. Acessando o nosso site, que é o VocêDeCarro.com, lá você vê todos os detalhes, o preço, também outras fotos do veículo. Pode simular financiamento e também enviar sua proposta. A proposta vai direto para o proprietário e também para a nossa loja. Caso você tenha um carro na troca, nossos consultores podem te auxiliar. Essa é uma SUV completa, com faróis neblina, rodas de liga leve, área 16, pneus em excelente estado, freios ABS. Vamos mostrar todos os detalhes dela para você. É uma versão com acabamento interno todo preto, muito bem conservada. Veja os detalhes do banco. Ajuste de altura do banco do motorista. Acabamento interno com detalhes em Black Piano. Aqui na lateral da porta, acabamento parcial em tecido, também os detalhes em Black Piano. Com vidros elétricos nas quatro portas, travamento dos vidros. A chave da Duster é uma chave comum, porém, com o acionamento das travas. É uma SUV completa, obviamente, com airbag duplo também. Vamos mostrar aqui a quilometragem, pouco mais de 82 mil quilômetros. Ela é uma semi-nova muito bem conservada. Vale a pena agendar uma visita e ver de perto. Veja os detalhes aqui do comando no volante. Ela conta com uma central multimídia também da Renault. Entrada USB, rádio, mídia MP3. Você pode conectar o telefone também através do Bluetooth, ouvir suas músicas, atender as ligações. Sistema de GPS, sistema de áudio muito bom da Renault. Na parte inferior aqui nós temos ar-condicionado, desembaçador traseiro, limpador traseiro também. Porta-objetos na parte central. Câmbio manual de cinco marchas, próximo aqui ao acionador do freio de mão. Nós temos o ajuste dos retrovisores elétricos. Na parte central, apoio de braço, também com porta-objetos. É uma SUV compacta que oferece ótimo custo-benefício. Vale a pena conhecer de perto a Renault Duster. O destaque da Duster também é o espaço interno na parte traseira. Um carro com apoio de cabeça para as três posições, um bom espaço para as pernas. São dois cintos de segurança de três pontos nas laterais. E o cinto central lombar. Também o acabamento da porta traseira. Um parcial em tecido. Acionamento dos vidros elétricos. Lanterna traseira é em LED, já dessa versão. Ela conta com sensores de estacionamento. Um ótimo espaço no porta-malas. Geralmente as SUVs compactas não tem um espaço tão bom quanto a da Duster também, por exemplo. É um carro com ótimo custo-benefício. Uma oportunidade para você comprar à vista de net com o proprietário. Ou então fazer simulações de financiamento através de nossa loja. Você pode agendar uma visita em nossa loja que fica em Campinas, na rua Carolina Florencio, 1410. Envie sua proposta ou ligue para nós. 19-3243-6665 Ou WhatsApp, 19-991-229804 Não perca tempo em fazer o melhor negócio. Essa é a classificar os negociando veículos e fazer.